A que não é cabela de boca, que não é cabela de boca, o parceiro Se cresceu, já me somente, a nova porra A que não é cabela de boca, que não é cabela de boca, o parceiro Os parceiros Se cresceu, já me sentou! CMC, o anabem CMC, o anabem CMC, o anabem o anabem oh vai na fé vai na fé vai na fé oh vai na fé oh vai na fé a minha galera, a minha turma meus parceiros de composição Dea Luca Leleu MC Danadinho, ESCIT Alisson, Djama, Palmito. Deixa eu ver quem mais tem música aí. Meu professor, meu irmão. É ele que me presenteou pra música pra minha mãe. Chega a ser até difícil de escolher uma só pra cantar. Tem música em todos os gêneros, com todos eles, então... Começar contigo, então. Na dúvida vem aqui, ó. Se liga no balanço fanqueado Teu corpo no teu corpo bem colado Cheirinho no pescoço defumado Rebolado, bem gostoso que eu amava Se liga, se liga no balanço fanqueado Teu corpo no teu corpo bem colado Cheirinho no pescoço defumado Rebolado, bem gostoso que eu amava Quero sim, cê diz que não Meu índio correto, cê tira não Eu tento o olho no olho, quero sentir o seu rosto Você me vê o seu rosto na boca não É desafio, é tentação Você me esdova, mas desisto, não Sou um preto carinho Chegando a paz em todos os gêneros Eu peço Vem pra mim 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 Não tem que ser um pato de rio Já já tá vendo aqui mesmo Pra virar conta da decisão Onde eu vou prazo, caiu Onde eu vou prazo, caiu Onde eu vou prazo, caiu E aí lá por cima, caiu Meu padeiro Não vai me atrai, eu não quero mais Ainda a ver se vira prazo, caiu Onde eu vou prazo, caiu Sai pra lá prazo, caiu Sai pra lá prazo, caiu Vou moleque no quevo que arrasta a massa É de si de rodazinho Onde eu vou prazo, caiu É de si de rodazinho Foi no pelo que arrasta a massa É de si de rodazinho Moleque no pelo que arrasta É de si de rodazinho Não tem a pé nem bom Pois vocês� différents sozinhos De volta da prazo, é de si de rodazinho Só tem a pé nem bom Pois você não está sozinho E que foda na casa, é que se derrota Vai na fé, vai na fé, vai na fé Vai na fé, vai na fé Vai na fé, vai na fé Aqui não é a bela de boca Aqui não é a bela de boca Os parceiros segredinhos já estão errando Pra porra, a bela de boca Aqui não é a bela de boca Os parceiros segredinhos O moleque do tempo que arrasta o mar Sede, 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 sede O moleque do tempo que arrasta o mar Vai na fé, vai na fé 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 Vai na fé Vai na fé